Olá a todos, meu nome é Hugo Loureiro e sejam bem-vindos ao novo episódio do Balneário de Enatel. Ok, novo episódio sem guião ao estilo vlog, não conseguimos arranjar mais uma vez nenhum convidado e eu também aproveitei a falta de convidado para também fazer um pequeno resumo ou de rever aquilo que aconteceu nos dois grupos até agora. Já acabou a primeira volta do campeonato, embora falte ainda disputar a oitava jornada que passou para março. Devido ao confinamento que tivemos no ano passado, a Enatel resolveu adiar o reinício da competição uma semana e fez com que a oitava jornada passasse para março. Por isso todas as equipas, pelo menos um jogo em atraso têm, outras têm em baixo, outras têm os jogos todos certos tirando essa oitava jornada, mas já dá para ter alguma noção daquilo que se vai passando nos dois grupos. E vamos então começar pelo grupo A. O grupo A eu vou olhando de vez em quando aqui para baixo porque eu tenho aqui o telemóvel com a classificação e então vai-me ajudar um bocadinho neste pequeno resumo que iremos fazer cá. Ok, grupo A. O grupo A é o grupo liderado pelos referências, sem qualquer derrota, tem 7 vitórias e 1 empate. Ao par da Lavandeira são as únicas duas equipas que ainda não perderam neste campeonato. Os arrefeneses parecem, como eu disse, estarem mesmo a voltar àquilo que foram há uns bons anos atrás, quando apareceram aí no distrital, no Enatel da Aveira, uma equipa muito forte. A renovação está a ser feita e está a ser muito bem feita. Os miúdos, eu digo miúdos porque a maior parte deles são mesmo miúdos, os miúdos estão a fazer um excelente trabalho. A equipa está a jogar bom futebol, estão em primeiro, sem derrotas, apenas 1 empate salvo o erro contra o Mosteiro da Feira. Estão fortes, estão lá em cima. O Mosteiro da Feira, também um novo integrante aqui no campeonato, está em 2º lugar, tem apenas 1 derrota, sinceramente eu não sei contra quem é. Tem 2 empates e 1 derrota, 5 vitórias. Estão em 2º lugar e logo atrás estão o Adrave e logo a seguir o Trabanca e o Reco. Ou seja, são aquelas equipas que nós falamos no início da época que provavelmente iriam lutar pelos 2 lugares. A Refaneses, Mosteiro da Feira, Adrave, Reco e Trabanca. Eu também lembro-me que coloquei aqui o Pessegueiro na equação, mas o Pessegueiro tem, de certa forma, e falo por mim, não falo por mais ninguém, tem sido um bocadinho de ilusão. Eu joguei contra eles na pré-época e pareciam que seriam capazes muito mais daquilo que estão a apresentar. Continuam na taça, arrumaram o CCD Nadais na taça, ou seja, estão nos quartos finais da taça. Poderá ser a forma que eles têm de salvar este salvar, entre aspas, a época. Mas estão a ser uma das ilusões dos campeonatos, no campeonato, neste momento, para mim. Eu falo, mais uma vez eu falo por mim. E acho que, neste momento, vão ser 5 equipas para 2 lugares, embora os Arrefanenses já tenham aqui uma vantagem sobre algumas. Mas acho que os Arrefanenses, em primeiro ou em segundo, penso que vão passar, não colocando já aqui um selo de passagem para eles ou para qualquer equipa. Mas acho que os Arrefanenses estão muito bem lançados para essa passagem. E depois estão ali as outras 3, 4 equipas a lutar pelo segundo lugar, que é o Mosteiro, a Adrave, o Travanca e o Reco. Estão ali todos muito próximos, 4, 5 pontos entre elas. Não é nada, ainda por cima, com tantos adiamentos e jogos em atraso. Até isto se regularizar em Março, muita coisa pode acontecer. Por isso, acho que estas 4 equipas irão lutar por um lugar. Acho que os Arrefanenses estão, neste momento, mais tranquilos e mais certos. Mais certos, entre aspas, e este certo, atenção, não estou a ter o selo de qualificação a ninguém, mas acho que estão mais certos na meia-final. E são 4 equipas que provavelmente vão lutar ali pela outra vaga, ou em primeiro ou em segundo, isso vale o que vale. Mas são 2 vagas e acho que neste momento os Arrefanenses partem em vantagem para a segunda volta. E depois têm as outras 4 equipas que vão lutar pelo segundo lugar. Vamos ver o que é que vai acontecer em Março, quando estiver tudo regularizado, esperemos nós. Aí já podemos falar com mais propriedade daquilo que irá ou não acontecer neste grupo. Mas os Arrefanenses partem neste momento como grandes favoritos a passar o grupo em primeiro lugar. No grupo B, o meu grupo, neste momento, é liderado, como eu disse, pela bandeira. É outra equipa que não tem qualquer derrota. Tem 8 jogos, 7 vitórias e 1 impacto. Logo a seguir, Pijeiros, Reguenga, em segundo lugar, a 3 pontos do Lavandeira. E depois aparece a 3, não, Mim, peço desculpa, a 6 pontos do Lavandeira. E depois aparece Ipish e Nadaish, já um bocadinho mais atrás do Lavandeira. Já a 10, a 11 e a 12 pontos do primeiro lugar. E a 5 e a 6 pontos do segundo lugar. Mas neste grupo existe muito mais jogos em atraso daquilo que havia no grupo A. Dou um exemplo, o Nadaish tem apenas 6 jogos realizados, enquanto o Lavandeira tem 8. Por exemplo, já estamos a falar aqui, uma diferença de 6 pontos se vencerem os 2 jogos, como é claro, o CCD de Nadaish. E até acho que um deles, um dos jogos é mesmo contra o Lavandeira, se não estão em erro. E é como eu digo, este grupo é aquele grupo mais incerto. Como eu disse, estão aquelas 5 equipas que eu apontei no início do campeonato. Estão a lutar pela classificação, que é o Lavandeira, o Pijeiros, o Palhota, o Nadaish e os Ipish. São aquelas 5, são os 5 tubarões que eu coloquei na altura. Com todo o respeito pelas outras equipas, são aquelas 5 equipas que neste momento, acho eu, que são as únicas 5 equipas que podem passar. As outras 4 equipas já não têm, acho eu, que já não têm qualquer tipo de hipótese para passar. Podem complicar aqui as contas aos outros. E estas 5 equipas, estas 5 duas, vão passar, tal como o primeiro, como o grupo A, o grupo B, o Lavandeira têm neste momento a vantagem de estarem primeiro já com alguns pontos de vantagem. Embora tenham um jogo a mais de 2 segundos classificados e estes 6 pontos podem passar para 3. Imagina, existe muita coisa para jogar, existe muito jogo para fazer. E este é um grupo tal e qual como o grupo B, que tudo pode mudar até Março. Vamos ver o que é que vai acontecer quando tudo isto tiver acertado, todo o calendário tiver acertado, como é que estará a classificação naquela altura. Tudo isto também vai depender daquilo que a pandemia trouxer, em termos para as equipas mesmo, na perca de jogadores, de jogadores importantes ou não. Tudo isto também pode ajudar a que uma equipa possa perder pontos e a outra ganhar. É tudo muito incerto, mas neste momento o Lavandeira leva vantagem não tão elevada como leva os referentes, porque tem um jogo a mais enquanto os referentes. Os 3 primeiros, pelo menos os 3 primeiros, têm os mesmos jogos, têm 8 jogos e já têm 5 pontos de vantagem sobre os 2º classificados. Aqui o Lavandeira tem 6 pontos a maior, mas tem um jogo a mais do que os 2º classificados, ou seja, tudo isto pode passar a 3 pontos e tudo isto pode mudar de um momento para o outro. Mesmo assim, os 2 grupos estão completamente em aberto, há muitos acertos ainda para fazer aqui de calendário, há muita coisa para jogar ainda, mas tanto de um lado como do outro são 4, 5 equipas que vão lutar pelos 2 lugares cimeiros que dão a passagem à meia-final da Taça do Distrito Aveiro, do Campeonato da Liga em Natal de Aveiro, são esses 2 lugares que dão a meia-final e são 4 equipas, 4, 5 equipas de cada lado que vão lutar por essa mesma classificação e voltaremos a fazer este resumo em Março quando tudo estiver mais ou menos acertado e acho que a meio de Março, fim de Março, a classificação já estará tudo acertado e a classificação já se consegue fazer um resumo com a classificação toda certa. De resferir também que este fim de semana, ontem, realizou-se os oitavos de final da Taça, passaram os candidatos, e desculpem-me por assim, mas passaram normalmente os candidatos, acho que a única surpresa, esta surpresa, mais uma vez entre aspas, foi o Pessegueiro ter eliminado o Nadal em penaltis, mas este jogo já foi feito anteriormente, foi antecipado, o Nadal perdeu com o Pessegueiro em penaltis, o Pessegueiro segue em frente, de resto as equipas mais fortes passaram e de realçar o grande jogo, provavelmente terá sido, eu não sei, mas toda a gente diz que o grande jogo foi a Adravi Mosteiro, que acabou 1 em 1 e ficou 13-12 em grandes penalidades, ou seja, tiveram ali muitas penalidades, grandes penalidades, peço desculpa, 26 penalidades pelo menos foram convertidas, com a Adravi por cima e a ganhar por 13-12 em penaltis. De resto, o Pessegueiros, Palhota, onde eu jogo, passamos, Lavandeira, Ipies, ou seja, todas as equipas mais fortes passaram, referências, todas as equipas mais fortes, teoricamente mais fortes passaram, o que faz com que vai haver aí uns grandes quartos com grandes jogos nos quartos de final da taça, e irá haver mais um sorteio para saber quais são os jogos, mas já se consegue antecipar aí grandes jogos para os quartos finais da taça da Enatel. E é isso, ficamos por aqui em Malta, um pequeno resumo da primeira volta da Liga Enatel aqui de Aveiro, com a referência e a bandeira, os únicos sem derrotas, e a maior parte dos jogos vitoriosos, apenas com um empate cada um, mas com equipas, depois o resto das equipas com os favoritos, aos primeiros lugares também ali muito perto, e que com certeza não vão tirar a toalha ao chão, pelo menos eu falo por mim, a gente não vai tirar a toalha ao chão, nós queremos um dos dois lugares, se conseguirmos o primeiro, melhor, se não conseguirmos pelo menos o segundo lugar, nós queremos, e como nós, as outras equipas também vão querer, vai haver aí ainda muita emoção, muita qualidade, e acredito que são oito novas jornadas que faltam fazer, onde vai haver muita emoção e muito querer de toda a gente para ficar nos dois lugares cimeiros de cada grupo. É isso, fiquem por aí, vamos ver se para a próxima trazemos aqui um convidado para não me ouvirem só a falar e a repetir várias vezes a mesma coisa. E é isso, Malta. Uns últimos recados, os recados normais, sigam aí, sigam o canal Balneário, sigam as nossas redes sociais também, vão estar todas aí na descrição, façam gosto aqui no vídeo, partilhem, mostrem a toda a gente para nós continuarmos a crescer, vêm em muita coisa boa, acreditem, estamos aí também com alguns projetos novos que irão aparecer mais dia, menos dia por aí. E é isso, precisamos da vossa ajuda para continuarmos a crescer, para continuarmos a trazer histórias que, não só do Inatel, mas outras histórias que toda a gente gosta de ver e de ouvir. É isso, Malta. Até à próxima, então, e fiquem bem.